Foi você quem não quis mais Foi você quem desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar pra tudo terminar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Massinha! Galera do quiosque do gosto São Paulo! Venha, venha, venha! Foi você quem não quis mais Foi você quem desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu tenho pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Volta, vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver todo esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você Galera do Mercado Galera do Mercado do Ricardo Lá do Coral de Bahia O que eu quero? Volta Volta Tchau, tchau